Pra você ver, cara, meu pai fez esse bagulho anos e anos trabalhando aqui, ó, esse percurso. Olha pra você ver, já não tem... Aqui do lado esquerdo fica a fábrica, ó. E aí, ó, chegou o gringo. E aí, ó, é heavy. Quer filmar, Matheus? Rodolfo, sempre sério. Olha o inglês. Fala aí alguma coisa aí, americano. Achei que bom pra queimar os equipamentos tudo. Você precisa queimar outra coisa, cara. Não, isso ali é no Miami, é lá atrás, ó. O inglês vai pra lá, longinho, né, caminhando, cantando e seguindo a canção. Eu dou uma passada de cabeça pra lá. Feito só duas vezes. É a igrejinha, igrejinha. Love, I, seem to be the brain. Pain of the sacred seal. Escape to birth here in... Acho que eu posso encaminhizar Achei tô mano, curra! Achei tô mano, curra! Cuidado! Achei tô mano. Amém. E aí, galera, o Gerardo Louro aí, funcionando. E aí, galera, o Gerardo Louro. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera.